O que as mulheres querem? Claramente, planejamento familiar. O que a Clearblue sempre buscou? Garantir que as mulheres tenham acesso a melhor tecnologia disponível, fornecendo respostas confiáveis, fáceis e claras. Como em 1985, quando desenvolvemos o primeiro teste caseiro de gravidez de 30 minutos do mundo, finalmente as mulheres puderam obter uma resposta mais rápida, confiável e clara na privacidade de suas casas. Mas isso não foi suficiente. Nossos cientistas pioneiros desenvolveram em seguida os primeiros testes caseiros One Step de gravidez e ovulação no mundo, reduzindo para 3 minutos o tempo para o resultado do teste. Rápido, simples e claro. Nós continuamos ouvindo milhares de mulheres, entendendo suas necessidades para criar os testes mais inovadores e simples de usar. Como os primeiros testes digitais do mundo, fornecendo o resultado em palavras ou símbolos. Mais claro que nunca. Acabamos com a dificuldade para ler linhas, claramente uma revolução nos testes caseiros de gravidez. Mas nós não paramos por aí. As mulheres continuam nos pedindo respostas mais claras, de modo que nossos cientistas desenvolveram o primeiro e único teste de gravidez digital do mundo, que também indica o número de semanas desde a concepção. 30 anos de pesquisa e inovação por um objetivo. Clareza para as mulheres. Clareza para as mulheres.